E aí meus amigos, estamos de volta aqui em Bodocó né, Bodocó Pernambuco, vou apresentar para vocês aqui esse sítio top de bom viu, aqui no sítio soturno, bem localizado viu, nós estamos na parte de baixo, como vocês já conhecem né, estamos no sertão, certo, aqui pertinho para os povoados, não tem todo o comércio, certo, vai dar para o povoado mais perto 4km, são 6 mil metros quadrados esse sítio aqui né, lugar onde tem água fácil né meus amigos, top demais, aquela faixa lá onde pega lá é a chapada né, a gente chama serra, chapada do Ararito do outro lado, e a gente está embaixo aqui no sertão, certo, vou mostrar aqui para vocês, mostra logo a frente aqui, vai dar em média uns 60 metros de frente ó, aqui, para cá meus amigos, então você que quer criar uma ovelha ou mesmo uma vaquinha de leite, top demais hein, pasto aqui não falta viu, esse é topado de bom, chegou no canal aí, se inscreva, deixa o seu joinha para nos fortalecer cada vez mais né, é, a gente quer aqui agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês né, que vem dando essa força maravilhosa, aqui plantou grama né meus amigos, aqui é bastante molhado ó, é, ali é parte que não seca né, a área alagada, a água aqui praticamente na capa da terra, ó, o sítio pega ali naquele pé de ave ó, certo, ali ó, e vai meus amigos ó, e vai até naquele pé de ave lá, e faz isso ó, para cá ó, ele plantou tipo uma grama né, você pode ver ó, às vezes tira leite, gado leiteiro, aqui é verde que dói ó, certo, água muito rasa né, rasa demais, e pasto né meus amigos, com vontade, e é bom você criar ovelha, essa grama aqui, as ovelhas adoram ó, certo, olha que linda imagem hein, imagem top né meus amigos, top demais, uma casa bem grande, aqui ele funciona, é, o tipo um barzinho né, mas fica a seu critério, esse aí dependendo do comprador, sendo para morar não, não querendo utilizar o bar não utiliza né, um lugar bem movimentado certo, tem muitos sítios ó, em volta, olha, bem habitado, ele aqui ó, aqui ele fica nos fundos, ele aqui fica na, principal, na reta né, não tem vizinho de frente, vizinho de lado ó, bem legal ó, beleza, a gente vai entrar lá na casa, mostrar para vocês, se você tem interesse em adquirir terra nessa região, é, pôr na chapada, ou mesmo aqui no sertão aqui embaixo, vamos procurar né, que a gente tem vários tamanhos, certo, a gente tem vários tamanhos de propriedades, propriedade, chacra, sítio, disponível, se você tem interesse em divulgar, entre em contato com a gente, dependendo do seu, do combinado, a gente vai até o seu local, e fazemos o trabalho hein, você pode ver que tem pasto ó, com força meus amigos né, e se você tem interesse em comprar grandes propriedades, sítio, chacra, é, fazendas, é o mesmo caso, entre em contato com a gente, e temos várias disponíveis, certo, a gente vai voltar ali, entrar lá na casa, vou mostrar para vocês, são 6 mil metros, como eu falei no começo do vídeo meus amigos, são 6 mil metros, o tamanho desse sítio, o preço dele aqui, 90 mil né, desse sítio aqui, é, terra nesse local aqui, é bem valorizada meus amigos, em questão de tranquilidade, é, de violência praticamente zero né, lugar bom e aconchegante para se morar, ou mesmo passar fim de semana, pertinho do comércio né, pertinho do comércio, pertinho de tudo, certo, então vai voltar aqui, e mostrar a casa para vocês, ok, olha meus amigos, aqui é um sítio bem produtivo ó, os vizinhos aqui planta, banana, laranja, o que plantar dá meus amigos, produz né, certo, vou entrar aqui na casa meus amigos, casa bem boa, aqui ó, aqui ó, vou entrar aqui, aqui é o ponto do bar né, ó, a visão aqui, com janela, ó, aqui é tipo uma cozinha meus amigos, balcão ó, isso, né, o banheiro aqui, é, aqui é o banheiro, mas está um pouco escuro, está sem a luz, a luz queimou né, isso, mas é bem legal, aqui a visão para fora, aqui é o quarto né, é, é o quarto, certo, aqui é a garagem meus amigos ó, o portãozinho está ali, no jeito de sentar ó, tamanhozinho bom né, aqui tem uns pésinho de, de banana né, aqui uma cisternazinha ó, tem uns pés de coco, laranja, ó, o sítio vai ter ali meus amigos ó, é ali né, aquele pé de, de algaroba né, aquele que tem uns, uns porquinhos né, uns porquinhos, uns porquinhos na região né, e ali é a parte da água, que eu falei para vocês ó, que é uma baixa, tem muita água, passarinho ó, ventivio, mais pé de laranja, mais laranja, tem três pé de laranja aqui né ó, bem bacana, no outro porquinho ali ó, pé de acelora né, goiaba, bem legal meus amigos, vamos roguiar aqui, perto do açude, para a gente ver, e passar o arame aqui, aqui caso você queira meter a máquina, ali a caixa, não vai água para o banheiro ó, caso você queira passar a máquina, fica bem legal aqui viu, ó, passadinhozinho d'água ó, voando, e já tem água onde eu estou meus amigos ó, peixe aqui tem até umas horas hein, piabinha, ó, certo meus amigos, se você se agradou aqui do sítio, aqui para você fazer uma criação de peixe também, é muito bacana né, ainda bom, topado, se você quer fazer uma plantação de hortaliça, é, ou fruta, ou você queira meus amigos, é bem top, então se colocar uma venda né, aqui tem muitos vizinhos, você pode ver ó, vou mostrar para cá ó, olha o tanto de vizinho ó, muito bom, certo, então vai ficar por aqui, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um né, espero que todos realizem o seu sonho, é, o sonho da gente realizar o sonho de vocês, um forte abraço né, que Deus abençoe grandemente, a todos os amigos, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.